Aquele que habita no esconderijo bontíssimo, a sobra do Onipotente, descansará. Direito Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas a te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que for de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairá ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calçarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Vartaloei com lonjura de dias e lhe mostrariei a minha salvação. Amém, igreja? Nós estamos debaixo da graça de Deus. Estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Jesus! Praga nenhuma chegará nem a minha tua tenda. Sabe por quê? Porque Deus já enviou anjos para dar cura, irmã Rosa Maria. Para o teu parente, para dar cura, irmã Silvia. Para a tua filha, para lhe dar cura. Para dar a minha e a tua cura, a tua vitória. Porque quem está escondido embaixo da presença do Altíssimo, praga nenhuma chegará a minha e a tua tenda. Aleluia! Porque Deus cobre com o seu mando sagrado, aquele que confia nele. Alguém que está na posição, buscando entender.